Eu fui numa festinha do nada virou fudonso, as mina chave de ferro e os papai parafus E tô se endocindo, se endocindo, eu corro que os meninos, os meninos, os meninos jogam sujo Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou fudonso É pra não ficar confuso, eu vou te explicar direito, eu vou te explicar direito, eu vou te explicar direito Te frego ao anemia, só tem quem não come de rosto Papai, eu tô parafuso, isso aqui virou fudonso Está aqui virou fudonso, está aqui virou fudonso Papai, eu tô parafuso, está aqui virou fudonso Está aqui virou fudonso, está aqui virou fudonso RECA DO DJ Só de escutar seu beat, as... se molha RECA DO DJ Pai, pai Pai